Ninguém te ama como eu, olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo hoje para o oitavo dia da nossa novena, penúltimo dia, novena da Sagrada Fácil, novena que estamos fazendo pela primeira vez. Espero, esperamos que vocês estejam gostando, rezando, meditando e muito mais do que as palavras, muito mais do que a música, que você tenha a oportunidade de olhar para a Sagrada Fácil, para o Cristo Crucificado, que é uma grande escola e aprender. No dia de hoje nós vamos falar sobre uma pessoa que é fantástica, foi fundamental para Jesus nascer, ser educado e suportar tudo aquilo que ele passou. A mãe estava ao seu lado. Oração à Sagrada Fácil Senhor, procuro vossa face. Não me afasteis para longe dela por causa de meus pecados. Não desvieis de mim vosso Santo Espírito. Fazei brilhar sobre mim a luz da vossa face. Instruí-me no caminho dos vossos mandamentos. Eterno Pai, contemplai a face de vosso Filho e por seus infinitos merecimentos, concedei-me um ardente desejo de reparar as injúrias feitas à vossa divina majestade e a graça que desejo alcançar nesta novena. Assim seja. Em silêncio, apresente agora a Deus o que você mais precisa. Peça a Jesus. Apresente a Ele a sua intenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oitavo dia da nossa novena dedicada à Sagrada Face. Nesse oitavo dia, nós temos dois temas principais. Nós temos Nossa Senhora acompanhando Jesus e nós temos a negação de São Pedro. Quando nós falamos da negação de São Pedro, como nós já vimos, aquilo ali foi uma das maiores dores de Jesus. Uma coisa é você ser criticado, ridicularizado, ser ofendido por um inimigo, ou até por um estranho. Outra coisa é por um amigo. Jesus aceitou. E depois Jesus perguntou três vezes a Pedro. Pedro, tu me amas? E cada uma daquelas vezes foi uma oportunidade que Pedro teve para, com as mesmas palavras que ele negou, ele dizer que ele amava. E Jesus confirmou três vezes, Pedro, vai e apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus confirmava, Pedro, você ainda é discípulo, você ainda é apóstolo, você ainda tem a missão de continuar a evangelização. Deus, ele perdoa sempre. Às vezes, nós que não buscamos, não queremos ou não acreditamos no seu perdão. Mas o que chama mais atenção é a presença de Nossa Senhora. As últimas palavras de Nossa Senhora na Bíblia aconteceu em Bodas de Caná, quando Nossa Senhora disse, faça tudo aquilo que ele vos disser. Por que foram as últimas palavras? Eu penso que por dois motivos. Primeiro, porque ali encerrava a missão de Nossa Senhora e começava a missão de Jesus. A missão de Nossa Senhora era preparar o seu filho, humanamente falando, para aquilo que ele ia fazer. Ali terminava a missão da mãe. E segundo, foram as últimas palavras, porque aquilo resume tudo. É isso que Nossa Senhora nos ensina. É isso que os santos nos ensinam. É isso que as pessoas sábias devem nos ensinar. Qual que é a grande lição? Faça tudo aquilo que Jesus vos disser. Essa é a grande lição. Fazer tudo aquilo que Jesus nos diz é algo que nos traz a resposta e a segurança para aquilo que nós precisamos. Faça tudo aquilo que ele vos disser. Continue tendo as suas devoções. Tem pessoas que têm a devoção à coroa das lágrimas. Tem pessoas que têm devoção ao Sagrado Coração. Existem inúmeras devoções. Devoções aos santos, pessoas que rezam de madrugada o rosário. Cada um sabe como que vai crescer na fé. Porém, você não pode deixar a Bíblia. Você, o senhor, a senhora, eu, não podemos deixar a Eucaristia. Senão, nós começamos a desfrutar a sobremesa, aos detalhes, como se fosse a mistura. Esquecemos o prato principal, o mais importante. O principal é a Eucaristia. O principal é a Sagrada Escritura. Então, que as suas devoções sejam centralizadas, sejam orientadas para adorar e para você se configurar a Jesus. Que o exemplo de Nossa Senhora, veja, o exemplo de Nossa Senhora, que nós podemos meditar muito. Nossa Senhora, ela estava sozinha. O exemplo solitário de Nossa Senhora. São José não estava mais com ela. O filho, que normalmente cuidava da mãe, ele estava parecendo um leproso, como nós falamos. Totalmente desfigurado. Nossa Senhora estava em pé. Nossa Senhora caminhou do lado dele. Ela não abandonou o Cristo. Queridos irmãos e irmãs, jamais abandone a fé. Jamais abandone a fé. Mesmo quando as adversidades, as dificuldades, mesmo quando as decepções vierem. Jamais abandone a fé. Jesus, muitas vezes, ele permite que as pessoas que o amam carregue um pouco a sua cruz. Que os momentos de cruzes sejam vistos como foi visto por Nossa Senhora. Não foi de pular, de alegria e exaltação. Não foi de reclamar e brigar. Foi de silêncio, contemplação, meditação. Interiorize as situações que você está vivendo. As situações que fazem parte do seu cotidiano. E permita, permita que Deus lhe cure o seu coração usando o sangue precioso que foi derramado naquela cruz. Querido irmão, querida irmã, com Nossa Senhora, com Maria, nós aprendemos com alguém que foi uma grande discípula. Alguém que foi mãe. Ninguém conhece melhor Jesus do que a mãe. Por isso, católico, não tenha vergonha de Nossa Senhora. Continue rezando e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Nos momentos das dificuldades, se você errar, confesse, levanta a cabeça e volta. Nos momentos de cruzes, seja maduro como Nossa Senhora. Fiel, sereno e determinado. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. E até amanhã, último dia da novena, se Deus quiser. Receba a bênção e a proteção que vem do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti Porque te amo, porque te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que tens sofrido, esta é a minha grande prova Eu sei bem o que tens sofrido, esta é a minha grande prova Eu sei bem o que tens sentido Eu sei bem o que tens sofrido, esta é a minha grande prova Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Eu sei bem o que tens sofrido, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu 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 Ninguém te ama assim como eu Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo Tchau